kit cortador e ejetor para pasta americana com 33 peças fácil de usar e de limpar belo design e de alta qualidade produzido em material plástico resistente poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto confeccionado em material de grau alimentício não libera toxinas ideal para bolos tortas biscoitos e muitos outros este é um jogo fantástico para todas as suas necessidades na confeitaria profissional diferentes tamanhos com lindos formatos sendo eles três cravos três corações três borboletas três estrelas quatro flores três folhas três direções quatro margaridas quatro rosas e três estrelas do mar itens inclusos kit cortador e ejetor para pasta americana com 33 peças garantia de 90 dias contra defeito de fabricação dali compras para você por você visite nosso site